É rapaziada, estamos aqui para dar notícias que não são muito boas, nos últimos dias uma série de veículos publicaram notícias diferentes, a gente recebia também notícias, rumores, áudios e uma série de informações no WhatsApp e em outros lugares, alguns diziam que o Alário já estava fechado e era questão de tempo, outros diziam que o Palmeiras tinha feito proposta de 8 milhões, outros diziam que era 1 milhão, outros diziam que não ia pagar nada, então é uma série de notícias desencontradas, mas que parece que agora todas se encontram na seguinte manchete, Bayer Leverkusen desiste de negociar Alário com o Palmeiras, então essa notícia saiu na Globo, essa notícia saiu no Wall, já está se reproduzindo aí em outros veículos, e cara, os amigos estão aqui para comentar também, a gente resolveu fazer esse vídeo junto para pegar mais opiniões, eu vou passar aqui a palavra para eles, mas o que eu posso dizer, cara, é que eu estou extremamente desapontado com mais uma falha em negociações com um jogador que parecia que caminhava para dar acordo, que parecia tudo certo, mas uma vergonha que a gente passa no mercado, era um ótimo jogador, tinha aceitação de grande parte da torcida, e é mais um que não vem. Eu estou uma mistura de, sei lá, tristeza com desapontamento também, não é possível, o Palmeiras tem grana e não consegue negociar ninguém, ninguém, contratou aí jogadores que não teve disputa nenhuma com ninguém, não teve dificuldade, quando encontra uma dificuldade para negociar não consegue, aí eu não sei também, a mistura aí de Leila e Barros, dá essas coisas aí, agora sinceramente acho que o Palmeiras não vai mais atrás de ninguém, acho que agora ou faz uma loucura tremenda e gasta mais do que ia gastar se tivesse negociado antes, mas acho que não é capaz de ir do Palmeiras não ir atrás mais de ninguém, e aí se o time aí está fechado, na minha opinião acho que o time está fechado, é esse time aí que vai para o Mundial e vai ser campeão, se Deus quiser. Mano, eu acho que o que mais me incomoda é como as coisas se arrastam, como tudo vira novela no Palmeiras. Porra, me parece que essa negociação foi feita por e-mail, cara, tipo o Alexandre Barros mandava um e-mail aqui hoje, aí amanhã o pessoal do bairro recebe um bom dia. É, desculpa o Anderson, ele manda uma mensagem hoje, amanhã o pessoal do bairro respondia com cópia para o empresário do Alário, e aí tipo, cara, muito lento, muito lento, quanto tempo está se arrastando essa negociação, cara, eu não sei, parece que seria muito mais fácil, marca uma reunião com os caras lá, mano, pode ser até via vídeo, cara, marca a reunião, resolve esse bagulho um dia só, em duas horas você resolve, se você quer por empréstimo, se você quer pagar, se não quer nada, porque, mano, só deixa a torcida muito mais inflamada, mano, a gente está aí, é notícia falando que está se aproximando, é notícia do que o Palmeiras está chegando perto, que aceitou alguma coisa, para no final dar essa merda aí, né? Ô Cal, e sobre isso que você falou do Anderson Barros, existem fontes que dizem que o Barros foi afastado da negociação, que ele não estava fazendo parte, porque ele era um ótimo gestor de grupo, mas muito ruim de negociação, tem outras fontes dizendo que ele participou. Então, cara, independente aí de qual fonte é verdadeira, se o Barros é esse prego todo que a torcida pensa, alguma coisa precisa ser feita, cara, esse cara precisa ser demitido, esse cara precisa ter um novo cargo dentro do Palmeiras, que não seja de diretor aí para fazer as negociações aí, o diretor de futebol, esse cara precisa ser um cara mais engajado, precisa ser um cara mais ligeiro e dizem que ele é ruim de negociação, outros dizem que ele é bom. Então, de fato, a gente não sabe, só que se ele é esse prego todo, por que renovou e por que não arruma um outro cargo para ele que seja mais de gestão ao invés de negociação? O fato é, cara, que na boa a gente está passando uma vergonha do caralho, porque se fosse ah, o Palmeiras está sem dinheiro, o Palmeiras está quebrado, o Palmeiras é um coitadinho, não é, tem dinheiro e não consegue. Então, segundo as notícias aqui, o Palmeiras foi subir as ofertas, já tinha um acordo com o jogador e a Leila, né, aqui está dizendo também que deu carta branca para o Barros elevar a oferta, só que aí o Bayern começou a colocar obstáculos, né, então talvez se o Palmeiras, ao invés de, na primeira tentativa, tentar pegar o cara de graça, o que é surreal, se tivesse já chegado com uma proposta mais firme, pô, a gente quer o cara por empréstimo, mas a compensação que vocês vão receber é essa. Talvez tivesse contratado. Agora, da forma que a gente dizia que o Alário seria um respiro para a gestão Leila, todo mundo ficaria feliz e ela poderia trabalhar em paz, a não vinda dele, mais uma decepção que a gente está passando, agora vai se tornar um inferno. Agora ela vai sentir, é, agora a diretoria vai sentir de fato o que é a pressão, pode esperar. O famoso tiro pela culatra esse, né, era para vir o jogador, né, criou todo esse suspense, uma puta novela, é, hoje se atualiza, cada atualização no site de notícia era uma notícia diferente e agora parece, né, que não vem mesmo e não sei mais do que esperar. E o Donati falou, então eu pego o Barros e coloco ele naquele, eu nem sei o nome do cargo, mas o mesmo cargo que tinha o Edu Dracena, que tinha o Roberto, né, esse cara que fica ali mais com o elenco, faz a brincadeira, a piadinha, que eu não sei qual que é a função e coloca outro cara para negociar aí, porque se for real mesmo isso que ele foi afastado de uma negociação, aí não sei qual que é a função dele exata no Palmeiras, né. É, o que me incomoda é, cara, é assim, como o Donati falou a respeito da negociação, parece que o Palmeiras quer barganhar demais, cara, parece que quer tentar o mínimo do mínimo possível. E, cara, quando você tenta um jogador na qualidade do Alário ou qualquer outro aí com a qualidade acima da média, não é assim que você não vai conseguir pelo mínimo do mínimo. Parece que o Palmeiras é aquele espertão, sabe, que todo dia sai de casa. o espertão e o otário. E o Palmeiras tá tentando encontrar sempre esse otário, só que, cara, não vai encontrar isso na hora. O problema é você achar que você é esperto e descobrir, no fim das contas, que você é um otário. Esse é o problema. Exatamente, é, porque é isso que o Palmeiras... Esse é o papel que o Palmeiras tá passando, tá fazendo, em toda negociação fracassada que a gente tá vendo aí. Então, eu acho que o que mais irrita é a novela que se cria em cima de todo tipo de contratação com alguém com vínculo, né, porque quem não tem vínculo vem numa facilidade em total, né. Agora, quando tem alguém com vínculo, é uma novela do caralho pra, no final, acontecer isso que tá acontecendo com a Lara. É, agora, o que a gente sabe, vai ter pressão, a torcida vai ficar maluca, a gente continua precisando de atacante, a gente continua precisando... E eu espero que não me apareçam com o Danilo Pereira, porque se aparecer com um cara desse, mano, não tô nem dizendo que é um jogador ruim, mas a gente sai de novo do Everest e acaba no inferno a nível de expectativa. Então, que vão, que peguem esse dinheiro que investiu no Alário e faz uma carga de volta pelo Castelhanos, pelo Yuri Alberto ou pelo Augustinho lá do Penharol, mas que não me apareça com um jogador sem vergonha que a gente não conhece. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, não transformem isso num inferno maior do que vocês já estão transformando. Acho que é isso, né? É isso aí. O que alguém fale aí que a gente tá implantando crise no clube, eu só queria perguntar se tá todo mundo satisfeito aí com todas as contratações que foram feitas pelo Palmeiras. Porque, assim, como a gente falou, em outros anos a gente tinha uma contratação meia boca, mas a gente sempre tinha alguém um pouquinho acima da média. Tirando 2020 aí, que foi a época da pandemia. Mas a gente sempre teve alguém acima da média. E hoje a gente tá trazendo um jogador que beira o desconhecido, né, cara? Então, eu quero saber se a galera tá feliz aí ou se tá achando que a gente tá implantando crise no Palmeiras. Tá, mas não é nem só as contratações. É você olhar e o time ter a certeza que precisa de um atacante, porque se não tivesse essa certeza não estaria negociando. Tenta negociar com todo mundo e não contrata ninguém. Então isso é uma prova, sim, de incompetência dessa atual gestão. Cara, não é crise que a gente tá criando. A gente tá comentando uma incapacidade da diretoria de trazer esse atacante. Isso aí. Sejam esses próximos episódios, devem se desenhar. A gente fica no aguardo. Qualquer atualização a gente volta. Mas, ó, tô cansado, hein, bicho? Triste, tristeza. Deixa o like aí, né? Se inscreve no canal. Ativa o sino pra receber mais notícias. Não como essa, mas notícias mais felizes e alegres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.